Minha mulher tá traindo, tá na forma de negativo Tá lá cruzindo o rata, deixa a leitinha lá Ei, jo! O cara chega a polícia, a sorteira é uma perícia Enquanto a mulher tá na mão, os caras e o braço Ela joga o corpo, ela joga o corpo Ela joga o corpo, ela joga o corpo Ela joga o corpo, ela joga o corpo Olha só pra mim Terra-se e da merda, deixa a leitinha lá A dor de carros do chão, todo o Brasil Vou demais